Hoje eu assisti o primeiro episódio do anime do Harém no Fim do Mundo e eu queria dizer que eu tô profundamente decepcionado com a animação desse anime. O anime já tinha sido atrasado por três meses, era pra sair na temporada passada de outubro, foi adiada pra agora em janeiro, e olha o pôster, por que eu tinha tanta expectativa? Olha pra esse pôster, esquece a premissa, a premissa é ok, beleza, o Harém no Fim do Mundo, ok. Mas olha o visual da galera nesse pôster, como tá incrível. Pensei, bom, se pelo menos em algum nível tiver a qualidade que tá tendo esse pôster, maravilha. Já me dou por satisfeito, mas nem isso. O anime já foi adiado por conta de problema de produção e ainda assim o primeiro episódio foi uma coisa barata qualquer, sabe? Vamos falar sobre a premissa, porque além da animação ter sido muito tosca, muito qualquer coisa, a gente precisa falar sobre a grande história, a grande história, a justificativa, porque para e pensa assim, peraí, por que exatamente você precisa ter uma justificativa pra você dizer, olha só você moleque, você vai ter que engravidar todo mundo aqui, e as justificativas que dão são as melhores. Mas vamos lá começar a falar sobre a premissa da história toda, né? A gente tem a história do moleque chamado Reito, que sofre de esclerose celular. Basicamente, as células do corpo dele estão se deteriorando e ele decide, quase que prestes a morrer, se declarar pra sua amiga de infância, que agora ele se conhece ainda na faculdade ou na escola, enfim. A amiguinha dele se declara pra Elisa. E aí ela fica tipo, ah, por que? Você teve todo esse tempo pra se declarar pra mim? Ih, só tá se declarando agora, e o moleque fica tipo, então é porque eu vou morrer. Isso é uma justificativa, ah, argumento bom, né? Esse é um argumento bom, e ela fica tipo, é, realmente um argumento muito bom. E juntos eles descobrem lá, eles pesquisam que existe um tratamento através de inteligência artificial que dura cinco anos pra ele conseguir ser curado dessa doença. E ele vai ser candidato a esse tratamento. Só que pra isso, ele vai precisar passar por um processo chamado de sono criogênico. Ele precisa ficar dormindo durante esses cinco anos até que o tratamento seja concluído. E ele vai passar por esse processo. Então, cinco anos depois, o moleque acorda e ele dá de cara. A primeira pessoa que ele dá de cara é alguém que tem a mesma e exata fisionomia da antiga amiga dele pra quem ele se declarou. Só que não eram a mesma pessoa. Era uma pessoa extremamente idêntica ali, até com uma diferença de idade. Afinal, tinham se passado cinco anos, ele se confunde achando que seria amiga dele, mas não é. Algo escondido nisso com certeza tem a ver, né? Não são iguais à toa. Com certeza esse motivo vai ser explicado. Eu acabei lendo uns spoilerzinhos já, mas vai ser explicado mais adiante porque as duas personagens se parecem tanto. Então, ele se depara com essa personagem que vai guiar ele nesse novo mundo. Vai explicar tudo o que tá acontecendo. Então, ela começa explicando que há quatro anos surgiu um vírus no mundo chamado de MK vírus. Apareceu, se espalhou pelo ar e matou somente os homens nessa sociedade, né? Causou uma pandemia global. E eu fiquei assim, tá. A gente também tá passando por uma pandemia global. E eu só consegui... Deixa eu dar uma olhada. Quando que essa história foi criada? E a história, obviamente, né? Os primeiros materiais foram mais antigos, mas... Se você ver a data de anúncio do anime... Olha que irônico. O anime foi anunciado em maio de 2020. No ápice da primeira onda da pandemia. Eu só consegui pensar, cara. Os caras viram uma pandemia global realmente acontecendo séria. Gente morrendo pra caraca na vida. É um... O que você acha da gente conseguir a licença daquele anime da pandemia global do Arém no fim do mundo? Acho que vai casar bem com o timing, né? Vamos lá. Vamos fazer esse anime acontecer. Então é dito que as inteligências artificiais que estão trabalhando no processo de criação de vacina ainda não conseguiram encontrar essa vacina. Quatro anos depois, você vê que a gente, os seres humanos, conseguiram encontrar a vacina pro coronavírus bem mais rápido do que essas inteligências artificiais de bosta desse anime aí. E além disso, aqui a gente chega na melhor parte. Que o vírus, ele só afeta os homens. E eu tive que ver isso duas vezes porque eu fiquei... Cara, peraí, peraí, peraí. Qual é a justificativa pra o vírus, ele só afetar homens? Não é dito. Não é dito. Eles simplesmente ignoram essa parte. É porque sim. Porque só afeta os homens? Porque sim. E continua. Porque eles tentam explicar pelo menos algumas coisas. Como, por exemplo, por que o protagonista, ele tá vivo depois desse tempo todo, né? Afinal, o vírus, ele afeta todos os homens. Por que o protagonista, ele estaria vivo? Porque tem algo a ver com o tratamento que ele passou, né? Toda a reorganização celular, toda a recriação de células do tratamento que foi feito através da inteligência artificial, acabou, de certa forma, ali, imunizando ele a esse vírus. Por mais que não tenha alguma coisa a ver diretamente, mas eles suspeitam que isso tenha alguma coisa a ver. E ele não foi o único. Na verdade, ele e mais quatro homens também passaram por esse mesmo processo. E é dito que dariam em torno de cinco milhões de mulheres para cada um homem. Eu acho que tem homem demais nesse mundo. Eu fiquei indignado. Eu fiquei... Não, não, não. Eu achei que isso ia ter ele na história. Por que? Então, por quê? Por quê? Tem cinco, muita gente. Muito homem. E é engraçado como toda essa revelação que é feita para ele é dada com uma tensão no ar gigantesca, sabe? Como se ele estivesse realmente, ele, caraca, em choque com tudo que está acontecendo, como o mundo pode estar passando por isso. E a degradação, a tecnologia ruindo, os prédios tudo ficando velho, gente passando por miséria. No caso, as mulheres passando por miséria e tal, mó loucura. E ele lá, tipo, com um ar de tensão, tem até uma situação onde ele está no meio de um monte de mulher aleatória no meio da rua, né? E acabam vendo ele e uma delas ataca ele. E aí chega uma mulher, tipo, com um terno preto assim, tipo, dá um choque assim com um taser na mulher. Tipo, sai de perto, tá ligado? Do cara aqui, porque ele é material valioso. Ele precisa ser protegido porque ele é um dos cinco homens na Terra. E a coisa continua. Porque o protagonista, ele vai fazer várias e várias perguntas, né? Ele quer saber o que está acontecendo no mundo. E uma dessas perguntas é sobre inseminação artificial. Ele pergunta, peraí, não tem como a gente fazer esse processo através de inseminação artificial? E ela fala, não, porque os homens, eles estão infectados, o vírus passa para o bebê também. E só os bebês do sexo feminino conseguem sobreviver. Os do sexo masculino acabam morrendo. E aí ele pergunta, peraí, mas e se a gente usar o sêmen, né? Dos homens que passaram pelo mesmo tratamento que eu e estão imunes ao vírus. Eles não vão conseguir também passar esse gene e fazer com que os seus bebês, eles também se tornem imunes a esse vírus. E ela simplesmente diz que eles também acabam morrendo. E a gente meio que não sabe porquê. E fica por isso mesmo. Tipo assim, quando dá para ter uma justificativa, ela joga assim, ah, talvez tu esteja vivo por conta do tratamento aí que tu fez, né? Mudou todas as células do teu corpo, isso ajuda e tal. Mas por que o vírus só matou o homem? Ah, sei lá, né? Mas por que o vírus, por que não dá para fazer a inseminação artificial aqui com os homens e tal? Porque os bebês morrem, a gente não sabe porquê. Então o jeito é você ter que trepar com todo mundo mesmo. Mas óbvio que dentro de um grande anime de EIT, o protagonista vai sempre ser relutante a essas medidas drásticas. Ele sempre vai ser relutante. Peraí, pô. Eu não vou tomar proveito dessa situação. Não vou fazer esse tipo de coisa, né? Não é como se ele se considerasse alguém de grande valor, sabe? Porque ele considera... Não, ele fica tipo, não, não tem como fazer isso. Íntegro, um moleque íntegro. E isso faz parte, você vê. Até em protagonista de Shonen normal, normalmente o que a gente vê é o protagonista ele sendo fraco e ele tendo que ficar mais forte para conseguir superar esses desafios. Precisa ter algo que segure o protagonista do seu objetivo final. No caso dele, não é. No caso, né? Engravidar todas as mulheres do mundo. Essa é a missão que é dada a ele. Mas o que ele quer não é isso. O que ele quer fazer, tá bom. Já que eu tenho que engravidar alguém, eu vou atrás do verdadeiro amor da minha infância e da minha vida, que é a Elisa. Eu vou saber, eu vou procurar onde ela está hoje em dia e vou atrás dela. Porque por algum motivo ela está desaparecida. Então a Mira, que é a copa idêntica amiga dele, tenta convencer ele das diversas formas, das mais diversas formas possíveis. Chega ali com um tablet mostrando, olha só, essas são as opções que você tem de mulher. E as mulheres estavam todas peladas. Foto de mulheres peladas. Olha só, aqui ó. Você pode escolher qualquer uma que você quiser. E ele, não, tá doido? Que isso? Não posso fazer isso. Uma crítica. O anime aproveitou para fazer uma crítica a aplicativos de relacionamento como Tinder e coisas do tipo. Ele acionou. O papel do protagonista é ser a pessoa íntegra. É passar os valores que a obra quer passar como corretas. Então a crítica que o anime faz é muito clara. Ele faz só isso aqui, ó. Essa banalização, essa putaria que está acontecendo, isso é errado. E a Mira, ela continua. Ela tenta uma abordagem mais direta, tenta assediar ele de forma mais direta, ele se recusa. Depois tenta convencer através da empatia. Dizendo que as mulheres daquela sociedade estão lá, poxa, sofrendo, porque uma luz... Se elas tivessem um filho, seria muito bom para elas, porque o filho nasceria com genes imunes, aquele vírus, e poderia sim dar linhagem, dar sequência à linhagem daquelas famílias, daquelas mulheres, tenta convencer das mais diversas formas possíveis. E ele fala, não, eu quero ir atrás do meu amor verdadeiro. E ela fala assim, então tá bom, eu vou pelo menos colocar uma mulher com quem você vai dormir todas as noites, para tentar pelo menos, né? Vai que você cede em algum momento. Tem que colocar a sua integridade à prova. E é com esse acordo que encerra o primeiro episódio desse anime do Arei. Gente, eu não sei nem o que comentar, eu não sei nem se eu quero continuar a ver esse anime. Mas enfim, se vocês quiserem que eu traga mais algum vídeo comentando esse anime ou algum outro, pelo amor de Deus, esteja inscrito no canal e aproveita para ativar o sininho para não perder a notificação de todos os vídeos que saem aqui no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.